Cadê o Closer? É a... Aprendendo ainda Cadê o Zoom? Tá tudo mexendo o Zoom Tá aqui o Zoom É, falosidade Rapaz Olha o avião ali, tenta pegar o avião Vai até o céu? Vai, bastante coisa aí Olha o cachorro É a cachorra do meu tio O filho dela Ela tá grandão É Aí do filho dela Já virou pai Só tem essa foto de você? Não, porque você só... Fose de Palousa, né não? É o teu filho dela É o teu filho dela Só tem essa foto E tem uma fantasia E tem uma foto É, tudo é que você já falou Apenas pedra de tiro lá para cá. Quer lá para cá? É. Na direção só do zoom. E aí, Pri? Aprende a filmar. Beleza. Aumento o zoom. Aí começo a filmar. Aí, mãe, entendeu? Chega aqui. Como se está filmando mesmo de verdade, chega aqui. Até na fila da saudade. É fácil, tá cá. Pega o farol do morro lá em cima. Sabendo a filmar, você não pode errar? É. Aumento eu já estou mal aqui. Você não pode errar nem um segundo. Não pode nem abaixar nem um metal. Assim, abaixo para cima. Sempre não é uma coisa só. Bora ver o babá aqui dos meninos. Não tem só um segundo. Só estou tomando parada. Entendeu? Cadê o sorvetinho? Só o babá indo comprar sorvete. Toda a fila da saudade. Olá. Dá um tchau. Tchau tchau. Ah, não é Israelita não? Não é Israelita não? Lito? Israelita? Não. Italiano. Peruano. Peruano. Peru de altas ondas. Meu nome italiano. Que bom. Você que está fazendo aqui? Filmando. Só por prazer. É. E aí Anderson, dá um alô aqui. E aí Anderson, cadê a pose? Sim. Ontem Anderson travado na pulsar. Muito barato. Eu não estava travado não. Não? Pulou naquela espuma com tudo. Boa. Foi massa. É. 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 Você foi ontem? Ontem? Não. Agora as gatas do morro. É. Eu brindando mais. Espera aí. A cara de... Não. Olha aí. Meu Deus do céu. O que é isso? É a Maria. Paniquete, paniquete. Vamos parando. É amiga, vamos falar com você. Sim, gostosa. Diga aí. Agora vocês estão aqui.